A retomada do setor de eventos de Maringá pode deixar de ser uma miragem como a que se via meses atrás. Um dos fatores que está contribuindo para que as atividades comecem a sediar festas de casamentos e de vários outros gêneros é a vacinação com a primeira dose, que na cidade já superou os 80%. Com o avanço da imunização, veio a última flexibilização das regras e o atual decreto da Prefeitura de Maringá. Consente a realização de eventos com até 150 pessoas. É pouco, muito pouco para o nosso padrão de trabalho, mas o dado bom é que não tivemos nenhum caso de Covid, nem de quem prestou serviço e nem de convidados, os promotores nos informariam de imediato, mas graças a Deus não tivemos nenhum caso, até porque as pessoas estão conscientes assim. Se você tiver algum sintoma, você não vai, né vendo? Chegou no dia, você não está legal, você não vai. O governo do Estado e a Assembleia Legislativa do Paraná também sinalizaram com ajudas que vão desde a criação de um fundo estadual para capacitação de mão de obra e a implementação do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o chamado PERSE, até a criação do Fundo Paranaense de Turismo e Eventos com Gestão da Fomento Paraná. Na semana passada, o chefe da Casa Civil, Guto Silva, esteve em Maringá, onde cumpriu a agenda com empresários e políticos na ASCIM. Guto Silva falou das propostas que o governo está elaborando. Já se falou a nível local dessa proposta do governo? Nós vamos ter uma reunião no Cine Hotel sobre esse tema, ainda não foi desmiuçado. Nós vimos com bastante alegria essa sensibilidade do governo estadual com o setor, que é um setor, de fato, que foi a chave de serial killer do Covid, e que, no fundo, é o setor que mais ajudou no combate ao Covid, porque não operou, não trabalhou. Então, eu diria que o setor nosso é o setor que mais colaborou. E que também não temos índices para poder mensurar, mas o prejuízo é muito grande na cadeia toda, desde decoração, buffet, segurança, bandas, é muito grande, porque esperava-se que a crise seria de 90 dias e já faz 18 meses. E os eventos organizados não voltam, tem um delay para reorganizar, reconvidar. Mas a sensibilidade é interessante porque, de fato, o setor vai merecer e carece de algum auxílio maior por parte dos governos. O empresário do Moinho Vermelho, Rony César Guimarães, e também vice-presidente do Sindhotel, lembra que o setor de eventos é o que mais sofreu com a pandemia. O sofrimento de empresários e empregados foi muito grande, e muitas das mais de 3 mil empresas que atuavam em Maringá e que empregavam mais de 9 mil pessoas não vão abrir mais as portas. Em entrevista ao Fato Maringá, Guimarães conta que o Moinho Vermelho já começou a realizar alguns eventos. Alguns com 100 pessoas, outros com 150, e alguns com muito menos. A mudança no perfil das festas faz parte das adaptações que a maioria das atividades também tiveram que enfrentar. E falando de ajuda, você representa a Sindhotel, que é aqui na cidade de Maringá, como vice-presidente. Como que você viu a retomada? Você falou da sua empresa, do Moinho Vermelho, das festas que você conseguiu organizar. Mas e os outros? Estão trabalhando, teve muita falência. Qual é a fotografia desse setor na cidade de Maringá, Guimarães? É uma fotografia que vai demorar um pouco para ser revelada. Porque agora tem a entrega do serviço. E agora é onde você vai desprender o dinheiro para entregar o produto. Muitos já receberam adiantado, outros parcial. E vamos ver nessa sequência como é que vai funcionar. Outra coisa que o setor enfrentou, está enfrentando, e foi o preço que aumentou muito, né? Desde o combustível, que o frete tem um impacto grande em vários produtos, como a alimentação, que a gastronomia é a nossa área principal. Eu diria que os reequilíbrios nos contratos são essenciais e fundamentais. E os clientes estão, inclusive, entendendo. Outra coisa, os eventos mudaram de tamanho, né? Então, um evento que era para 300 pessoas, só pode ser 150. Então, automaticamente, o ganho de escala no nosso segmento de buffet é totalmente inviável. Porque quando você tem uma festa maior, você tem o chefe de cozinha, você tem o métrico, que é o mesmo. E o custo operacional aumenta muito quando ela diminui de tamanho. Isso também dá acréscimo de valor por pessoa. E as pessoas também têm entendido, porque é uma realidade, né? Já que a minha festa vai ser menor, eu vou selecionar até por necessidade, mais os convidados, eu vou incrementar mais. Então, nós percebemos que é uma demanda, uma procura por evento cada vez mais gastronômico ou com melhor apresentação no geral. Nós tivemos no Brasil a pandemia, e estamos tendo ainda a que se cuidar, atrasada em 60 dias da Europa, que vocês conhecem muito bem. A gente estava aqui, começando a fechar as coisas, na Itália morria 700, 900, era só isso que se falava. Então, lá começou primeiro, né? Então, a expectativa qual é? Os 60 dias atrasados também vai atrasar na reabertura, mas vai ser uma reabertura sem ser o famoso voo de galinha, vai ser um voo de águia. Nós vamos reabrir normal. E as pessoas têm que se cuidar, seguir os protocolos, respeitar os outros. Se você está com sintomas de gripe, não vá, né? Não é só no evento, é lugar nenhum, nem na igreja, é lugar nenhum. E vamos aproveitar, não é com parcimônia, degustando, vamos... Essa nossa demanda reprimida por evento, que está evidente, por festas, vamos fazer ela da maneira mais ajuizada possível, seguindo o protocolo, respeitando os outros. E com bastante, vamos dizer, com longevidade, daqui para frente sempre. Então, não precisa ser pressa. Faz bem feito e continue fazendo. Aproveite os eventos. De olho na reabertura do mercado, o proprietário do Manhão Vermelho anuncia mudanças que vão incrementar a oferta gastronômica com a contratação de um chefe de renome internacional e aquisição de parte do lixo normal do Buffet France, o melhor do Brasil, que encerrou suas atividades após 75 anos de história. O Buffet France, que é um buffet há 70 anos em São Paulo, eu diria que era o melhor buffet do mundo. Eu diria que era porque fechou, né? Porque as melhores festas do planeta é feita no Brasil. E São Paulo é o lugar número um de gastronomia, né? E Maringá, graças a Deus, não está atrás. Veja que abriu muito restaurante bom em Maringá e está abrindo, inclusive. O nosso nível de gastronomia melhorou e muito nos últimos anos. Então, eu acompanhei essa evolução que eu vim de São Paulo há 25 anos atrás. E o que o Muinho fez? Como nós conhecíamos o dono do França, porque era em Ingenópolis, e eu sou nascido na região das Perdizes, na Pompeia do lado ali. Então, o meu pai fez bodas de ouro lá, há sete anos atrás, lá com o Sr. Joaquim, né? Que era sócio do Sr. França, e os filhos, amigo nosso. E nós tivemos a oportunidade de selecionar parte do enxoval do França, que nos interessava, como uns pratos bem bonitos, que nós compramos dele. compramos umas peças de prata, talheres, até panela nós compramos deles. Foi muita coisa que é difícil de achar e era uma oportunidade. E nessa negociação toda, o Ricardo ficou muito amigo meu, até ficou de vir fazer uma visita aqui em Maringá, e ele me indicou o chefe de cozinha deles, que é formado em gastronomia. E é um rapaz jovem, tem 34 anos, e que sempre se destacou, tem 15 anos de França, que é importante. E nós conversamos com ele, como o Maringá é uma cidade muito boa, e ele não tem filho ainda, só ele e a esposa, para ele mudar para cá também foi mais fácil. E ele mudou, já está trabalhando conosco, já a partir dessa semana, já 100%, e vai fazer umas alterações no cardápio nosso, não só de incremento de produtos, mas de montagem de prato, e diria para você que muita novidade de sabor. Por exemplo, ele vai fazer amanhã para nós experimentarmos lá, eu vou dizer porque eu achei interessante, eu não experimentei ainda. Ele vai fazer um salmão, que você banha ele no café, pode café, deixa na geladeira por dois dias, aí tira, lava e faz. E com um creme, uma mousse de café no molho, eu achei interessante. Então, tem muita coisa nova aparecendo aí, vai valer a pena.